Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o sonho? O que você come? Comida Não tem, você não é dessa Pô, mas tem uns países aí que é doido Que tem bastante gente, né? Ô, vocês já foram na Índia? Não Tem vontade de ir? Putz, muita vontade Lá também é um paizinho E agora, quando é que a gente vai conseguir ir na Índia agora? Eu fico me perguntando isso Que é muita gente Pra controlar o Covid lá vai ser dureza Ah, é verdade, né? Lá o Covid vai ficar até uns 100 anos ou mais Então lá vai ser dura a coisa Pior que lá tem muito problema de erradicar a doença, né? Não, se bem que Covid lá é das doenças que tem lá Ah, então imagina como vai ser isso agora Prolifera Não, mas fala porque lá tem muita doença, né? Ela tem muito bagulho doido Porque é difícil de erradicar muita gente pra vacinar, imagina? Só que lá os caras estão acostumados, assim, né? É normal Tipo aí, a pobreza é tão que tipo, mano Você passa na rua Você já viu que ele fez um meio tigre branco? Vai, vai, vai Eu li o livro desse livro Você leu? Eu gostei Faz tempo eu lembro Eu só lembro da frase do cara lá, né? Dizendo que É melhor ser rico na Índia do que em país rico Porque lá ele pode ter escravo, né? Caralho Não sei se teve essa frase no filme Não, ele falou é melhor ser rico aqui do que nos Estados Unidos Uma parada assim É, que nos Estados Unidos não posso ter escravo Ele não chegou a ser escravo, mas é um negócio nesse contexto É Mas lá, mano, a pobreza é desgraçada Tu viu isso aí, o tigre branco também? Assistiu, o Aitag, ele falou que é um que nasce a cada geração Eu sou o tigre branco Ué, doideira, né? Porque ele dá uma subidinha de nível e já quer pisar nos outros também E tipo, e é um assim com o outro, né? E foda-se Deixar até a família morrer tudo pra ele ficar bem Foda-se, tá nem aí Mata todo mundo É uma doideira Mas tem alguma coisa de verdade nesse filme? É, mostra o contexto que é real, né? É a realidade Porque lá é muita pobreza Mano, pobreza E lá tem muito bagulho de... Milícia também, né? Parece que tem bastante lá pelo filme Parece que é um problema, né? Porque o cara lá é meio que uma milícia, né? É uma família que cuida de um vilarejo muito pobre Toma sempre uma porcentagem Não deixa os caras desenvolverem economicamente E tá sempre aquela miséria sustentando os caras também, entendeu? E aí esses caras, como são miseráveis Tem que trabalhar nas minas de carvão com o cara Aí o cara é rico pra caramba Você fala que igual do outro filme lá também Quem quer ser o milionário, sabe? Também fala que essa máfia dos mendigos existe, né? Que os caras tomam as crianças pobres E põem ela pra trabalhar de mendigo De pedinte e cega Não duvido não Não duvido não Caralho, cegam as crianças Cegam? É, tipo cega pra pessoa ficar com mais pena e dar dinheiro No Brasil? Hã? No Brasil isso? Não, na Índia Não, na Índia Aqui na Índia Aqui na Índia Tipo, lá nasce gente torta igual uma peste também Tipo, é um bagulho doido lá, né, mano? É, faz uma vez assim Não dá pra... Não pode nem lá já Não sabe quanto por cento é assim, né? Mas tipo, fala tipo... Não, é bagulho... Mas eu acho que é... Acho que é porque relação entre familiares, né? Não sei Pode ser ou pode ser muita doença aqui no Brasil Quando a gente é bebezinho assim A gente toma um monte de vacina e tal Pra não desenvolver um monte de doença Vai que lá eles não tem essas vacinas E cresce e vai tendo, sei lá, meningite Esses negócios aí Tipo, os animais vivem junto Tipo, é bagulho doido Tem uma cidade lá que é só macaco que rouba tudo, né? Isso tem na Tailândia Não, sei lá onde é Tem uma cidade que os macacos invadem Olha a cidade e rouba tudo que tiver É, na Índia tem o templo dos ratos lá também, né? Que os ratos são cultuados lá, tipo... Não, na Índia que tem os macacão da bundona pra fora É na Índia ou na Tailândia? É que... Aquele macaco narigudão, sabe? O narigudão é da Indonésia, sabe? Não sei se tem ainda, a gente viu na Indonésia esses narigudão Eles enchem a cidade, né? Os fios tudo, rouba frutas Uma facção de animal que tem lá no Chile, lá Que tem os cachorro doido que arranca para-choque Já viu isso? Os cachorro ficam em volta do carro Tem tanto cachorro de ruta, os cachorro ficam em volta do carro Aí tu não pode buzinar pra ele sair Porque se tu buzinar, ele sai, né? Porque eles não aguentam por causa do ouvido, né? Só que eles ficam um puto Aí eles arrancam o teu para-choque Se você só sair assim, vuu Eles mijam e vão atrás Aí tem um documentário que mostra É sério, mano Ô, os cachorros mija Vai atrás, vai na casa do cara E destrói o carro inteiro, mano Igual o gangue mesmo Vários cachorros de rua, assim Só que mafiosos, tá ligado? Imagina, tipo Tu não consertou um carro em paiva Que desgraça que lugar, mano Não, teve uma cidade do Chile lá que a gente foi Que um dos cachorros se jogava, tipo, na frente do carro Para parar o carro E os outros cachorros vinham por trás O negócio é muito louco Eu não sei se era essa ganha, hein? Mas era no cruzamento lá Os carros davam a volta na quadra Sempre pra não passar ali Caralho Imagina o momento da galera Não, ali os cachorros batam Não, até não Rouba carro Rouba o pneu Sei lá Cara, e tipo, os cachorros Não ganham nada com isso É só pra ser doidão É, tipo Pra mostrar quem manda Tipo, que deve se passar na cabeça desses puto, velho Ai, dependendo, mano Sou vida louca Você deve dar a louca da cidade Sabe que eles têm raciocínio, tipo Deve ter Qualquer animal deve ter Se comunicar entre outros, né? Ou não É, tem Será? É que eles falam que é um ou outro, né? Que nem golfinho fala com o outro, né? É, todos os animais se comunicam, né? É, questão é Quanta informação eles conseguem jogar, né? Ele tem um ego tão grande de saber Cara, assim Também, acho que eles devem tudo conversar Um pouco Acho que um carrapato Não começa com outro carrapato Não Eu acho que eles se comunicam O carrapato foi forte agora, né? Não, ele vai de um alemão Eu acho que como Eu não fiz aqui Essa orelhinha aqui tá bom, hein? Chega aí Igual no fundo do mal Os bichos que tem lá no fundo do mar Chega a luz Eles se comunicam pela bioluminescência, né? Que as células que tem luz, né? Eles conversam por luz Brilhou aqui, ah, tá Mas será que eles conversam Ou eles só falam Ó, eu tô aqui Não me enche o saco Não, eu acho que eles se comunicam É, eu acho que o nível de comunicação É meio que é assim, né? Deve ser esse, né? Tô aqui, tá bom Não, não acho que nem é isso, não A bioluminescência Eu acho que é igual o cachorro Tipo, um cachorro tá deitado O outro chega perto O que tá deitado faz Pronto, eu acho que esse é o nível de comunicação Então, como eles falam Não, vamos roubar o para-choque desse puto, então É, isso daí eu já Isso que eu tô falando Tem uma organização, entendeu? Tá ligado? É tipo Não, e o cachorro fala Vai lá e mija Você que tem um mijo mais forte Vai achar, vai que ele vai longe